Agora está filmando Agora está filmando Pode filmar Filma aí Filma aí É isso aí Filma aí Circo Globo Max Filma mais Filma aí Que bonito gente Acabou de filmar Tchau Globo Max Tchau Globo Max Tchau 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 Filmando a entrada do Circo Globo Max Em Ubar Hoje é dia 29 de maio de 2023 Põe lá Miguel Está caindo uma garoinha Né Miguel Aí a gente não pode ir lá que está caindo a garoinha Filma lá Filma Filma o palhaço E o neném Ê O Miguel filmou Deixa eu ver Filma tudo Vem daí Esse menino filma tudo gente Olha a Avenida Berarrinho Olha ele aí Olha a alegria dele Fica lá pra você sair Olha lá Miguel gosta do parque Parabéns Baby Shark Baby Shark Olha lá o Baby Shark Miguel foi no circo, não foi, Miguel? Isso aí, filho Agora nós vamos, tá bom? Pede tchau para o circo Gostou de ver o circo? Grava, Miguel, tá gravando Vai lá, grava o circo Globomax Grava lá, filho Olha lá, grava mais, Miguel Põe lá, põe para gravar Isso, muito bem, Miguel Grava lá, Miguel Não é mamãe, não, filho Segura lá, isso Que bonito, gente Agora a mamãe vai dar pause Aí, bom E o Miguel E aí Obrigado.